O que é proatividade? Proatividade é a qualidade ou atributo da pessoa proativa. O que que vem a ser a pessoa proativa? Vamos explicar pensando em um exemplo muito simples. Pegue uma agulha e cutuque uma lesma. Não faça isso que é crueldade, mas imagine o que que seria você fazer isso. A lesma ia se retrair, correto? Então, os animais são reativos, eles reagem imediatamente aos estímulos que são dados. Então, isso se chama reatividade. O animal é reativo. A pessoa proativa é aquela que, entre o estímulo e a resposta, há uma parada para pensar e há uma reformulação adequada das coisas e há um comportamento adequado. Igualmente, a pessoa proativa é aquela que antecipa os eventos negativos e já antecipa comportamentos preventivos contra eles. Então, é a pessoa que olha para o futuro e procura conduzir a mudança de tal maneira que ela esteja no comando da mudança e que ela não seja obrigada a ficar meramente reagindo aos fatos que vão chegando. Então, proatividade é preparo para intervir adequadamente nas ocorrências, é tranquilidade diante dos estímulos para que não haja uma reação automática e improdutiva, mas há uma reação inteligente, pensada, etc. É, em vez de simplesmente reagir, antecipar-se e conduzir a mudança, em síntese, ser proativo é ter comportamentos inteligentes em vez de comportamentos instintivos e automáticos. Então, isto é proatividade. É sinônimo de gente que trabalha com a mente, gente civilizada, gente que pensa, que reflete e que leva as coisas numa perspectiva racional. Isto é proatividade.